Oxê, meu deus, ele nem me viu e me... Nossa, balançada Não, p*** Ele toma big balançadas, mano Ah, vai me deixar exposto Ih, tô 9 e 9, mano Que foi isso? Um Ghostface que toma balançadas Ah, cara foi embora, mano Não, carro do Google, mano Nossa, me baitou, mano, monstro Que que é isso? Não Graças a Deus, mano Eu tava 9 e 9 já Cara, pior que eu não queria Eu não queria dropar a check, véi Mas eu queria ir pra outra Ah, deu certo Mas eu lembro de ter visto uma pallet aqui Cadê? Aqui Mas eu não tinha certeza onde tava Eu acabei não indo pra pallet nem dropando a check Cara, balançar é muito bom, mano Ericsics é coisa do passado, né? Pera, pra onde ele foi? Oxe, mano Meu Deus Ah Bonecão Ele deu simzinho Não é possível que ele deu simzinho Não Não Não, não, galera Ele tá me campando Eu vou pular no bagulho, mano Inacreditável Esse cara, mano Falou, meu mano Fica, meu Adrena Mano, eu vou tomar no edge, né? Eu tô com medo Eu tô com medo de dar W Por tom, véi Cadê ele? Ah, eu vou dar W, foda-se Se tiver no edge, tem, mano Ah mil, eu vou dar W Ele derroba o Ah, ele errou o Tyrant HHH, ele não tem pallet aqui É um par de jacame, né? Obrigado, behavior, por permitir isso novamente. Pulou? Mano, não entendi do nada o que esse Rasker fez. Ah, o cara é o Demolidor também, né? Não tem ovo. Ah não, vilão. Ué, cadê esse louco? Ah, eu tô muito lento, eu vou cair. Não é possível. Nossa, ele me dá M1. Tchau, vilão. Ele só precisava me dar o M1, ali eu morria. Eu tô muito lento, velho. Hum, essa Palette é perigosa, hein? Eu tô lentão. Por que você tá rushando essa Palette, mano? Por que você tá rushando essa Palette, velho? Uhul. Cara, ele tentou entrar no portal ali, mano. Eu que desarmei, pô. Vai acabar meu ODS. Caralho, esse Locker Save foi monstro. Ah! 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 Ah, vou nada. A antiga não era... Ah! Não, você não tá botando o Trap agora que bloqueou, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Quebra! Nossa, perdeu o Bloodlust Ele virou no gosto Donate de propósito aqui, rapaziada Você salva um health e popa os dois últimos Nossa, o W é muito forte Nossa senhora O cara nem hesitou nesse W dele Ai, dai Não, eu me faço Nem foi Ai Nossa Nossa Tem que girar a pedra Nossa, eu chego na pallet Meu Deus Meu Deus Nossa, cavaleiro Nossa, cavaleiro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Obrigado.